Eu vou tomar um tacacá Mas quando chego no Pará Me sinto bem com o tempo voar Tá pegando fogo! Vai, 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 vai! Chegou um mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ticar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da pupulha com café Eu vou na estação das tocas Vou ver o rap no estádio Vou sair à noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou lá no Angão das Garraças Vou no fastidão presérbio E depois tu pode, tu pode demorar Eu vou tomar um tacacã Pois quando eu chego no Pará Me sinto bem E vai, 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 vai Eu vou tomar um tacacã Cansar com ti, eu vou ficar de boa Pois quando eu chego no Pará Me sinto bem Eu tento voar Tá pegando fogo! Chegou um mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ticar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da pupulha com café Eu vou na estação das tocas Vou ver o rap no estádio Vou sair à noite com os amigos Eu vou me jogar Subi! Eu vou lá no Angão das Garraças Subi! 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 Música Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição.